Cristo, Tu és o meu refúgio ideal Pois em minha vida me protege sempre do mal Todas as coisas que eu faço, quero pensar só em Ti Cristo, eu Te peço, vive em mim Vive em mim, Senhor, vive em mim, Senhor Vivo neste mundo só por Teu amor Vive em mim, Senhor, vive em mim, Senhor Tenho paz na alma, tenho Teu amor Cristo, quero que vivas, vivas em minha canção Consagre sempre meus lábios pra Teu eterno louvor Quero que meus versos toquem com profunda emoção Almas visos e sedentos, corações Vive em mim, Senhor, vive em mim, Senhor Vivo neste mundo só por Teu amor Vim em mim, Senhor, vim em mim, Senhor Tenho paz na alma, Senhor Ele desceu e se fez como eu sou Pra que eu fosse como Ele é Ele sofreu, porém não recusou Foi tão grande a sua fé Ele assumiu o castigo que era meu Sem ter nenhuma culpa Sem ter nenhuma culpa Por mim Ele tudo fez Porque Jesus Por que Jesus Por mim paga o preço Derramando o seu sangue Pra que eu fosse o que sou Hoje eu sei Hoje eu sei o meu nome Escrito nos céus Pois pertenço ao Senhor Ele chorou Ele chorou Pra me fazer sorrir Sendo vituperado A sua dor A sua dor Também pude sentir Ao sentir-me culpado Ele gemeu Mas não abriu a boca Permaneceu calado Tudo isso passou por mim No calvário sofrendo assim Porque amou-me demais Antes da cruz Eu não era ninguém Nem o valor Eu tinha Mas Depois do calvário Transformou-se o cenário E hoje eu sinto alegria Porque Jesus Por mim paga o preço Derramando o seu sangue Pra que eu fosse o que sou Hoje eu tenho o meu nome Escrito nos céus Pois pertenço ao Senhor Sinto no labor da vida Angústia que faz-me chorar E sofrer E sofrer Sei que por Deus Sou provado Mas não vou temer O que me possa fazer o inimigo Pois sirvo a um Deus tão fiel Ele me guarda Ele me guarda tal como Livrou Daniel E eu Deus me fará Vencedor Sei que o sofrer Passará Tenho promessas Tenho promessas De Deus Passarão Os céus e a terra Mas suas palavras Não houve passar As vezes fico pensando E termino chorando Com o peso da cruz Com o peso da cruz A sofrimento maior Padeceu Meu Jesus Logo eu sinto As forças chegando E Deus alentando minha fé Sinto que não estou só Deus me ajuda a vencer Deus me fará Vencedor Sei que o sofrer Passará Tenho promessas De Deus Passarão Os céus e a terra Passarão Mas suas palavras Mas suas palavras Não houve passar Deus me fará Vencedor Sei que o sofrer Passará Tenho promessas De Deus Passarão Os céus e a terra Mas suas palavras Não houve passar Passarão Os céus e a terra Mas suas palavras Não houve passas Não houve passas Não houve passas Não houve passas Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu amo alguém Que um dia me ensinou Amar Amar sem medida Como Ele me amou Nas trevas Nas trevas eu vivia Nas trevas eu vivia E Ele me encontrou E me fez caminhar Nos raios Deus de amor Eu te amo Senhor E sou feliz Por isso Não quero mais Deixar Meu Jesus Cristo Eu te amo Senhor E sou feliz Por isso Não quero mais Deixar Meu Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu amo e sei que sou Correspondida Prova de amor Prova de amor Foi Ele dando A sua vida Mostrando Ao mundo inteiro O que é a palavra Amor Eu quero amar Meu irmão Seja quem for Eu te amo Senhor Eu te amo E sou feliz Por isso Não quero mais Deixar Meu Jesus Cristo Eu te amo Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo 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 Salvador. Senhor Eu não entendo por que pego tanto Procuro viver diferente porque Tu és santo E quanto mais quero viver em Tua vontade Eu sinto que algo mais forte procura trata Me dá-me Tua mão, ó Senhor Sei que Teu sangue é poder Tem compaixão de mim e me ajuda a vencer Tem misericórdia de mim, Senhor Tem misericórdia de mim, Senhor Tão espinhoso é o caminho Vem segurar minha mão E na fraqueza dar forças ao meu coração Eu sei que Tu és tudo E eu não sou nada Diante de Ti sou um grão de areia na estrada Eu quero que faças de mim Uma tocha queimando Senhor, este o meu coração Quero estar transportando Quando o Senhor me encher Tudo então vai mudar Um novo homem serei E não mais vou chorar Tem misericórdia de mim, Senhor Tem misericórdia de mim, Senhor Tão espinhoso é o caminho Vem segurar minha mão E na fraqueza dar forças ao meu coração Neste mundo conturbado em que vivemos Só há um lugar onde eu encontro a paz É o lugar onde eu dobro os meus joelhos E coloco-me diante do altar E o vento pode então sofrer mais forte E aumentar a tempestade no mar Eu sou fraco, porém creio num Deus forte O Criador dos céus da terra e do mar Eu quero me afegar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tribulações Quero com Deus me apegar Eu quero com Deus me apegar Terei provado qual ouro no fogo Porém eu resistirei Porém eu resistirei a tentação O Senhor Meu anel está nas portas do cordeiro Livre das tristezas Estarei com o Senhor Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tribulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar Eu quero me apegar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tribulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tribulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tribulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar com Deus Deus já decretou minha vitória Através de Cristo a consumou Mesmo que o inferno se perturbe Má vitoriosa sei que sou Não me importam as lutas desta vida Se o sofrer com Cristo me convém Crente, luta e sofre neste mundo Na certeza de gozar no além Vitoriosa sou Cristo me ama Me amará Em toda luta Um dia passará Cristo está comigo Solução Pois é meu amigo Solução Já posso ver O amanhã Raiar Mesmo pobre e necessitada Em dificuldade Em dificuldade ao caminhar Me contento em ser um crente salvo Cristo não me deixa blasfemar Deus é o protetor da minha vida Servirei a Ele até o fim Trauma Traumas e complexos Traumas e complexos eu não tenho Sei que meu Jesus Solução Solução Pois é meu amigo Solução Já posso ver O amanhã Raiar Nesse instante você chora tanto E seu pranto Molhando sua face Diz bem alto Senhor Não suporto Vem cuidar de mim Está triste o seu coração É tão grande a tripulação Em Deus Em Deus espera O Senhor Não se esqueceu de ti Paciência Espera um pouco E Deus te ouvirá Paciência Não te desesperes Tudo há de passar Quanto mais Quanto mais tua dor aumentar E maior for o teu sofrer Deus não vai te deixar Que na luta te ajuda a vencer Eu lamento Deus tem contemplado Cada passo e cada momento Duramente Deus tem te provado Mas contigo está Sofre tanto o teu coração Mas pra Deus tudo tem solução Vai esperando E muito breve tudo há de mudar Paciência Espera um pouco E Deus te ouvirá Paciência Não te desesperes Tudo há de passar Quanto mais Tua dor aumentar E maior for o teu sofrer Deus não vai te deixar E na luta Te ajuda a vencer Deus não vai te deixar E na luta Te ajuda a vencer Jesus ia saindo de Jericó Com os seus discípulos Jesus Em uma multidão Acompanhava Pelo caminho Quando um pobre cego Que mendigando A beira da estrada Começou dizer Filho de Davi Filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus Filho de Davi Jesus Filho de Davi Partimeu clamava Filho de Davi Tem compaixão de mim Partimeu queria ver E Jesus E Jesus Logo curou Ele não chorou Mas Jesus lhe disse Pai A tua fé te salvou A multidão que ouvia o repreendia pra que se calasse Mas partimeu Mas partimeu clamava A multidão gritava Senhor me ouve Ele acreditava que Jesus curava Sabia que Cristo tem todo poder Ele era cego Pobre e tão sozinho Mas queria ver Jesus Filho de Davi Jesus Filho de Davi Partimeu clamava Filho de Davi Tem compaixão de mim Partimeu Partimeu queria ver E Jesus Logo curou Ele não chorou Mas Jesus lhe disse Pai A tua fé te salvou Ele não chorou Mas Jesus lhe disse Pai A tua fé te salvou